Pretinho mais que básico, a nossa cara preta em todo espaço e em todo lugar. E aí, já se inscreveu no canal? Pô, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha e claro, comenta, porque é super importante e eu tô esperando o seu comentário. Dá pra ser bissexual e ser fiel? Dá pra ser bissexual e monogâmico? Você não sente falta do outro sexo? Gente, ser bissexual não é bagunça. Dia 23 de setembro, dia da visibilidade bissexual. São 16 vídeos dentro dessa playlist. Hoje eu tô com Cleidiane Conceição. Quem é Cleidiane Conceição? Eu sou farmacêutica bioquímica, atuante pelo SUS. E atualmente eu ando bem engajada nas causas da militância negra, com a página do Levante Negro. Recomendo o pessoal que siga, que acompanhe, porque tem um conteúdo bem legal. Na frente de tudo isso, sou mulher negra e bissexual. Quando e como foi que você se descobriu bissexual? É possível que essa consciência bissexual chegue já na adolescência? Desde muito cedo eu sempre entendi que eu tinha atração por mais de um gênero. No entanto, eu vivi durante muito tempo sobre a máscara da heterossexualidade. E pra mim era muito confuso entender que pudesse existir uma orientação onde eu pudesse gostar de qualquer pessoa independente do gênero. O conceito de bissexualidade não é amplamente discutido. E quando você se vê ali, dentro desse espectro da bissexualidade, você carece de muita referência. Por conta disso, eu vivi durante muito tempo como hétero. Só vim me assumir como bissexual a partir dos 28 anos. E eu percebi, não, eu gosto de estar com mulheres. Mas não anula toda a experiência que eu tive com um homem. Como que você vê que um jovem hoje lida com essa questão da bissexualidade? Eu acredito que realmente hoje está bem mais fácil para o jovem que se descobre bissexual conseguir entender e perceber essa orientação. Na nossa época, a gente tinha bem menos acesso a esse tipo de informação. Hoje em dia tem grupo no Facebook, é doidado. A gente pode entrar, pode encontrar outras pessoas que sentem o mesmo que a gente. Não que se tornou fácil ser bissexual ou ter qualquer orientação diferente da heterossexual, mas se tornou bem mais discutível. A recomendação que eu faço realmente para os jovens que estão aí percebendo que fogem aí da heterossexualidade, procurar conversar com outras pessoas que façam pelo mesmo, troca de experiências capaz de dar uma luz aí e orientar essas pessoas para realmente se descobrirem. Como que você lida com a bifobia? É bem difícil ser uma pessoa bissexual em uma sociedade que é, além de heteronormativa, é uma sociedade monossexual. Então sempre se espera que você opte por um dos lados. Quando te veem com uma mulher, imediatamente já me rotulam como lésbica. E se me veem com um homem, automaticamente já imaginam que era só uma fase. Ela deixou de ser lésbica, virou hétero de novo. Esse é o principal conflito que a gente encontra na sociedade, que espera sempre que você opte por um dos lados. As pessoas bissexuais dentro da comunidade LGBT são umas das que mais sofrem com doenças mentais, com depressão, com ansiedade, por conta justamente dessa coisa de não sentir que a sua orientação é validada. Ser lida como hétero já é uma opressão. Quando você é gay ou você é lésbica, você sai do armário uma vez para a sociedade. Nós, bissexuais, nós temos que sair do armário em cada relacionamento. Acho que não tem uma fórmula para lidar com esse tipo de opressão. A gente se fortalecer entre os nossos, sempre buscar o conhecimento, buscar a informação, para tentar se armar para lidar com todo esse tipo de pressão psicológica que a gente sofre diariamente. E quem vem pensando sobre a estrutura bissexual nos dias de hoje que você estuda? Você acabou de falar de referência. Quais são as referências? Hoje em dia, o principal teórico que está estudando sobre bissexualidade, Kenji Yoshino, ele tem vários artigos falando sobre como a monossexualidade interfere na vida dos bissexuais. O que nós vemos é que o estudo da bissexualidade ainda é muito branco. Assim como o movimento gay, quando começou a estudar, era basicamente gay, branco. E com a bissexualidade é a mesma coisa. E ainda um pouco pior por ser um estudo bem recente. Então acaba que as teorizações são muito brancas. Em todo momento a gente é preto. Em todo momento a negritude vem primeiro. As principais referências que eu tenho atualmente são outras mulheres pretas e bissexuais. Uma das referências que eu tenho na área acadêmica é a Suzane Jardim, que é historiadora. Ela escreve inúmeros textos não só focados na bissexualidade, mas ela é uma mulher preta, bissexual. E ela foca bastante na questão da negritude, do racismo institucional que a gente sofre. Um pouco fora da academia, tem uma pessoa que eu admiro bastante, que é a Lala Bezerra. Vocês podem procurar o perfil dela no Facebook, seguir e acompanhar os textos que ela está produzindo sobre bissexualidade. Ela está fora da academia, mas mesmo assim ela se empenha bastante em produzir conteúdo para a gente. Eu mesma sou uma das administradoras de um grupo que chama Preta Bi, e lá a gente promove também essa troca de conteúdo, mas ele é exclusivo para mulheres pretas e bissexuais. Sempre quando tem um evento em alguma cidade, em qualquer canto do país, a gente divulga lá. Tudo que está sendo produzido em relação à bissexualidade e negritude, a gente tenta divulgar e fortalecer entre as irmãs. Se você é preta e bissexual, entra lá também, a gente vai deixar o link para vocês. Tenho a impressão, se eu estiver errado, você pode me corrigir, que a bissexualidade feminina é mais aceita, ao mesmo tempo que ela é aceita a partir de uma fetichização. É como se o homem aprovasse bissexualidade feminina. E aí parece que a bissexualidade masculina é altamente rechaçada. Isso é uma realidade mesmo? E como que você lida com isso? Existe essa falsa impressão de que a bissexualidade feminina é mais aceita, mas como você bem pontuou, isso está bem relacionado com a fetichização dos nossos corpos. Se tratando de mulher negra e bissexual, então, isso triplica, multiplica. A mulher negra já é fetichizada por si só. Ipersexualizada. Ipersexualizada. O homem acredita que a mulher bissexual está ali para servir ele, de alguma forma, de alguma maneira, como fetiche. A impressão que passa é que o homem bissexual, na verdade, é um gay embustido, alguém que ainda não se assumiu. E que a mulher bissexual está fazendo aquilo ali só por diversão, só para entreter o macho. É porque ela ainda não encontrou um cara que pudesse libertar ela ali da bissexualidade. Então, no fundo, o que os homens pensam é que toda mulher tem que gostar de homem. Todo homem também tem que gostar de homem. Não pode ser um cara que é bissexual, que gosta dos dois, ou de todos os gêneros, ou de mais de um gênero. E também não pode ser uma mulher que simplesmente é capaz de se apaixonar, de amar outra mulher. E no fim, está tudo muito pautado na visão cis-hétero. O que o homem deseja, no que ele acha melhor. Aonde está e como está a letra B na sigla LGBT? A gente costuma dizer que o B deve ser de banana, de biscoito, de bolacha, de qualquer coisa. É triste ver o quanto nós somos invisibilizados dentro do próprio movimento LGBT. Nós estamos buscando organizar um evento para o mês da bissexual, e nós procuramos filmes para fazer uma exibição. E o que a gente percebeu é que na maioria das vezes, os bissexuais, eles são retratados como pessoas indecisas, como gays engustidos, ou como lésbicas engustidas. Nós resistimos, resistimos, e não é de hoje. Não é uma moda, não é uma tendência. Ser bissexual não é algo que deve ser romantizado. Não é uma escolha. Tem gente que brinca até com a gente, falando que bissexual tem duas vezes mais chances, né? De se relacionar. Na verdade, a gente tem duas vezes mais chances de ser rejeitado. E agora, para a gente encerrar, Cleidiane, eu queria que a gente encerrasse, quebrando padrões, quebrando estereótipos, e a gente falasse frases e perguntas, que são estereótipos e estigmas, que todo bissexual ouve, e não quer ouvir mais. Tem várias coisas que nós, bissexuais, estamos acostumados a escutar o tempo todo. O bissexual, ele não vai conseguir ser uma pessoa fiel, que ela vai estar com o gênero, vai sentir falta do outro, que são pessoas promíscuas. Não necessariamente a gente atende a esses estereótipos, mas se a gente quiser atender também, não tem problema nenhum. Você, enquanto pessoa bissexual, você não precisa estar querendo agradar a ninguém. Você é o que você não é, para tentar se enquadrar em qualquer espectro da sociedade. Você simplesmente pode ser quem você é. Nós somos plurais, nós somos complexos. Esse vídeo aqui, gente, está participando dessa playlist organizada pelos youtubers. Vai lá para o próximo vídeo. O próximo vídeo é do Kevin Harrison, ele é do canal Pink Popcorn. Gente, um canal lindo, ele é lindo. Enfim, vocês vão adorar, ele fala sobre cinema. Então, vão lá para o próximo vídeo, e acompanhem os outros vídeos dessa playlist. Que tal você deixar o seu comentário aí no nosso vídeo? Se você é bissexual, fala um pouco da sua experiência. Se você não é, fala o que você está pensando. Bota tudo aí nos comentários, e deixa uma mensagem para a gente. E claro, se é a sua primeira vez aqui no canal, gente, não perde tempo, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Um grande beijo, gente. Acompanhe a playlist, e até o próximo vídeo. Até semana que vem. Valeu. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho